Dona Joelma, mais cinco minutos, tá? Obrigada, já estamos prontos. Eu não sei o que é, Dona Joelma, mas não posso ver a senhora com o rebolo que nem babolé. Seu filhinho, eu posso confessar uma coisa? Pode. Olha, o meu maior sonho sempre foi tocar naquela sua mexinha. Ah, aquela mexinha já era, já foi. É, mas os sonhos não terminam nunca. Trabalho, palavra feia, se não trabalho vou pra cadeia. Quem é que tá mais rápido? Meu Deus, eu vou ter um calypso. Eu vou ter um calypso. Mas são vocês mesmos que estão aí? Menino, olha, Dona Joelma e seu ximbica. Uh, tá aí, tá aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu botar aqui. A lua me traiu, acreditei que era pra valer. A lua me traiu, fiquei sozinha e louca por você. A lua me traiu. Vai, eu vou achar que a pilha tá fraca. Não é, menino? Quem diria vocês aqui e eu trabalhando aqui. Tá fazendo aí, menino? Quieto, você não tá vendo que eu tô colocando pó na Dona Joelma? Coisa de um caçante, botar pó nas pessoas, vai sujar tudo na hora do show. Tá vendo? Sai daí de novo, sai daí de novo. Ai, que absurdo. Sai daí de novo, não tem que estar aí fazendo nada. Oi. O senhor tá me incomodando, eu tô passando laqueando seu cindinha. Laque pra quê? Pra endurecer o cabelo. Então eu passo de mim todo. Porque eu tô duro, isso. Tô duro, sem dinheiro, sem dinheiro. Isso. Pode ser que venha. É de paz, Saravá, é de paz. Isso. Quem diria, né? Eu venho vocês aqui. Então, Joelma, eu não queria ser muito assim. Entramos com a senhora, porque é uma falta de educação, mas se você tiver algum trabalho na sua casa, eu posso fazer um biscoito, que eu pego aqui até às 5. Largo uma, faço um happy hour, sabe o que é happy hour? Aí depois, aí eu posso fazer um biscoito na sua casa. Talvez. O que você faz? Dívida. E o que você sabe fazer além de encher o saco da gente? Faço serviço gerais. E você lava? Lava seco. Como a seco? A seco, eu até testo água. A nariz é perna, sabe? Eu não posso ver água, que dá alergia. Não precisa de uma coisa, mas você passa? Passo. Como? Eu passo o dia ouvindo a música de vocês nesse radinho aqui. Olha, o senhor vai me desculpar, viu? Essa pessoa não era pra estar aqui. Eu odeio subalterno, odeio a pessoa que não sabe o seu lugar na sociedade, entendeu? A pessoa entrona. Você é mais educado também. Deixa ele, você é gente boa. Diz uma coisa, qual é o seu nome? Meu nome é Didi Calypso. Falso. Falando com o tio, que nome? O que eu tô falando sério aqui? Ó, nós temos uma vaga lá em casa de segurança. Ah, que coincidência. Eu seguro tudo, olha, eu seguro a guitarra dele, eu seguro os seus aplicos, eu seguro tudo que tiver em cena, levo as suas maquiagens, seguro tudo. Tá legal? Eu preciso de um motorista, você tem carta? Minha mãe escreve todo mês, minhas cartas tão tudo em casa lá. Tenho certeza, o senhor não vai se arrepender, tá? Olha, seu Didi, tá na hora da gente ir pro palco agora. Sim. Mas eu acho que eu tenho um trabalho ideal pra você. Uh, diga lá, diga lá. Afasta aqui, dona. Tá se vendendo. Então, você, ser, dublê do Chibinha. Dublê do Chibinha? É. Ô, opa, que é isso? Eu tô dublando o senhor. Vai dizer que o senhor de noite não dá uma cafungada no pescoço da sua mulher. Eu dubro, eu dubro tudo.